O Reino dos Céus está crescendo, crescendo, crescendo. Milhares e milhares de pessoas de todas as partes do Brasil vão em busca de uma resposta às suas orações no Santuário da Revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. Disse o Senhor, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7 Reino dos Céus, a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo. Você está assistindo Milagres na TV. Boa noite, boa noite. É o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria e eu vou contigo até as 8 da noite, daqui a pouco, trazendo a palavra da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, o Bispo Rodrigo Carvalho Maria até as 10 da noite e também os resultados, o que tem acontecido dentro do grande Santuário de São Paulo. Santuário de São Paulo na Celso Garcia no Brás, número 14. Na Celso Garcia no Brás, número 14. Toda sexta-feira, hoje já está acontecendo, hoje já está acontecendo, porque é 7 da manhã, é 10 da manhã, é 3 da tarde e é 7 da noite. Então já está acontecendo, você está com esse programa, já está tendo a celebração. Então agora vai dar para você ir no domingo, nesse dia 13. Domingo agora, dia 13, você vai estar conosco, 7 horas da manhã e eu vou estar entregando a botija do azeite. A botija do azeite. O óleo da cura. Quantas pessoas que têm carregado um sofrimento antigo, uma doença, uma tristeza, uma angústia, um sofrimento. Quantas pessoas que têm se passado por um desespero e não sabem o que fazer. E no dia 13, na própria celebração, a presença do apóstolo Adelino de Carvalho, nosso Abraão, o patriarca dessa igreja. O homem de Deus que Deus o escolheu para começar sozinho essa obra. Você fica vendo aí e assistindo tantos santuários, endereço de tantos santuários, todo o Brasil. Saiba que o apóstolo começou sozinho essa obra. Era ele e Deus. Quando ele recebeu o chamado. Ele obedeceu e começou então a história de fé, de milagre, de cura. E este apóstolo. Domingo agora, amanhã é sábado, depois domingo, dia 13. Vai estar no Santuário de São Paulo, orando forte por um sofrimento antigo. Você carrega um sofrimento antigo? Quer ajuda? Neste domingo, dia 13, a presença do apóstolo no Santuário de São Paulo, na Celso Garcia 14, no Brás. Não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta e eu tenho resultados para mostrar para você. E Deus abençoe, uma excelente noite. Está começando o Milagres na TV. Nós vamos até às 10 da noite e daqui a pouco a gente volta. Adelino de Carvalho em São Paulo Adelino de Carvalho em São Paulo Adelino de Carvalho em São Paulo Um ministério forte de poder e batalha espiritual Quebra de demanda Quebra de maldição Especialista em desmanchar trabalhos arriados de esquerda E todo tipo de feitiçaria pesada Inveja e magia negra Você que sofre com doença mandada Vício colocado Maldição hereditária E perseguição espiritual E amarração financeira Vem ao Santuário de São Paulo Capital Na Avenida Celso Garcia 14 Brás Domingo, dia 13 de agosto Às 7 horas da manhã Reino dos céus Uma igreja forte Milagres 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 José Maria Neto liberto da prisão carcerária após 3 anos Josélia Filho liberto da bebida alcoólica Valdeci Augusto Curado de enfermidade na cabeça após 9 meses Maria do Carmo Liberta de perseguição espiritual Reino dos céus Uma igreja forte Uma igreja forte Você está acompanhando o Milagres da TV? Eu sou o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria E nós vamos até 8 horas da noite trazendo resultados Resposta E o que você vai acompanhar agora? O depoimento no Grande Santuário de São Paulo Que você vai acompanhar agora na Celso Garcia 14 no Brás Na Celso Garcia 14 no Brás O que você vai acompanhar agora é uma prova viva do milagre Uma prova viva do que Deus pode fazer É uma prova viva do que Deus pode realizar na sua vida Na sua casa Na sua família Acompanha comigo Mais uma mudança de vida Mais uma transformação Acompanha comigo O que Deus está realizando No Santuário do Brás Na Celso Garcia 14 No Grande Santuário de São Paulo Põe no ar Milagres 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 Jair, conta aqui pra gente O que o senhor recebeu? Eu recebi a libertação da bebida Que eu bebia demais Demais Era um litro Todo dia de cachaça E no primeiro elo da corrente Eu fui liberto Um ano atrás Um ano atrás Um ano passado Eu estou liberto da cachaça O meu dinheiro era só pra cachaça Não sobrava nem pra comida Há quanto tempo o senhor Jair Se eu estava bebendo Viciado na cachaça? 16 anos Desde os 16 anos? Hoje estou com 51 anos O que você tem pra dizer Pra essa pessoa Que está nos assistindo ali? É só firmar Firme na corrente Que Deus faz A bruta gigante Eu fui, fui Correndo De porta em porta E não Não deu certo Não deu certo Mas aqui no reino do céu O senhor encontrou A sua libertação E a cura E estou curado Na graça de Deus Tenho nojo da cachaça Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus Você pode Sacrificar Graças a Deus Graças a Deus Está aí pra você Está aí pra você O que Deus é capaz de fazer E os milagres Que estão acontecendo Na vida do povo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É milagre É milagre E eu quero que você Que está sofrendo Você que a sua vida Está de maior pior Você vai me procurar Eu vou ajudar você Eu vou ajudar você Saia Saia desse Desse sofrimento Desse momento difícil Que você está vivendo Não adianta Você ficar chorando Olha essa multidão Do grande santuário de São Paulo Por que que esse povo Vai ao santuário Porque está encontrando resultado Ninguém fica no lugar Porque É Ah eu gosto Fica porque tem resultado Ninguém vai no santuário Por causa do olho do pastor Não porque o pastor é legal É gente boa Vai porque a vida está mudando E eu quero que você Que está sofrendo Você que as coisas Estão de maior pior Olha pra mim Eu estou falando com você Olha pra cá Eu estou falando com você Chega Chega Alguém tem que fazer alguma coisa E se você ficar de braço cruzado Sua vida só vai piorar Se você ficar de braço cruzado Não vai ter mudança na sua vida É você que tem que pôr o pé no caminho Deus tem o poder Mas a atitude tem que ser sua Deus tem o poder Mas a reação É você que tem que pôr o pé no caminho A reação de Deus é dada Quando você Toma um partido Uma decisão Eu vou buscar por ajuda O grande santuário de São Paulo Na Celso Garcia 14 No Brás Hoje é sexta-feira Já está acontecendo a celebração Mas neste domingo Dia 13 Domingo agora Dia 13 Sete horas da manhã Eu quero que você vá Já se organiza aí Já se organiza aí Domingo agora Dia 13 É sete da manhã Eu quero que você leve Um sofrimento antigo seu Aquilo que até hoje Ninguém resolveu O apóstolo vai orar por você O apóstolo vai orar por você O que não dá É pra você ficar sofrendo Avenida Celso Garcia 14 No Brás Avenida Celso Garcia 14 No Brás Eu espero por você Você acompanha Milagres na TV E nós vamos até às dez da noite Não saia daí A gente volta daqui a pouco Ainda tem a presença No nosso programa Da apóstola Sol Daniela Carvalho E o bispo Rodrigo Carvalho Maria Vai continuar até às dez da noite Daqui a pouquinho a gente volta Atenção Para a agenda apostólica Do mês de agosto Dia 13 Apóstolo Adelino de Carvalho Em São Paulo Capital Às sete horas da manhã Na Avenida Celso Garcia 14 No Brás Dia 13 Apóstola Sol Daniela Carvalho Em Campinas São Paulo Às sete horas da manhã Na rua Onze de agosto Trezentos e três Centro Dia 13 Espapar para parcelos Em Salvador Bahia Às sete horas da manhã Na ladeira da saúde De dezesseis Baixa dos sapateiros Dia dezoito Apóstola Sol Daniela Carvalho Em São Paulo Às sete horas da manhã Dez da manhã Três horas da tarde E às sete horas da noite Na Avenida Celso Garcia 14 No Brás Dia 20 Apóstola Sol Daniela Carvalho E Bispo Rodrigo Carvalho Maria Em Curitiba, Paraná Às nove horas da manhã Na rua Antônio Chiebel Mil trezentos e setenta e cinco Boqueirão Dia 27 Apóstolo Adelino de Carvalho Em Goiânia, Goiás Às dezoito horas Na rua cinquenta e nove Número cento e cinco Setor Central Faça sua aliança com Deus Venha buscar a pedra de Jacó Que o transformou em Israel E mude a sorte de sua vida Dia 13 de agosto Em todos os santuários Reino dos Céus do Brasil Vai ser entregue o óleo da botija E a pedra de Israel Reino dos Céus Uma obra forte O que é 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 o que Se a arma eu não tiver Enfrentar o inimigo armado Sem me preparar Com a espada de Miguel Como eu posso seguir o exemplo Que Davi deixou Se eu não tiver um som Pra pisar na cabeça do gigante Tem que ter fé operante E espada pra lutar Entre firme na batalha Que a vitória vai instigar Eu vou alcançar A vitória que eu quero Com a espada na mão Me sinto Gideão Tenho tudo o que eu quero Em minhas mãos Tomei a espada do inimigo O deixei desarmado Caído no chão Eu sou mais que campeão O inimigo levantou pra cair Tudo eu vou conseguir Com a espada na mão Eu sou mais que campeão Sou campeão Sou campeão Sou campeão Você está assistindo Milagres na TV Tudo bem? Você está acompanhando Milagres na TV E eu quero lembrar você Que todos os dias Pelas redes sociais E também pelo WhatsApp Você recebe a oração da madrugada A oração da madrugada Com após o Assual Daniela Carvalho E comigo Todos os dias De domingo a domingo Às três horas da manhã Você que quer receber a oração da madrugada Pode acompanhar Pode estar mandando WhatsApp Pode estar acessando as redes sociais Do Santuário E você vai receber E vai acompanhar E conhecer o nosso trabalho E a quantidade de pessoas Que nós temos ajudado A oração da madrugada É um acompanhamento Não é uma mágica Não, não É um acompanhamento Que a gente faz Pra ajudar pessoas No meio da madrugada É na madrugada Que aumenta a dor É na madrugada Que aumenta o sofrimento É na calada da noite Que aumenta A luta E nós estamos aqui Do seu lado Pelas redes sociais E também pelo WhatsApp Acompanhando você Todos os dias Três da manhã Oração da madrugada Com apóstola Sol Daniela Carvalho E comigo Acesse as nossas redes sociais E também O nosso WhatsApp Não saia daí Daqui a pouco A gente volta Com Milagres na TV Adelino de Carvalho Em São Paulo Adelino de Carvalho Em São Paulo Adelino de Carvalho Em São Paulo Um ministério forte de poder e batalha espiritual Quebra de demanda Quebra de maldição Especialista em desmanchar trabalhos arriados de esquerda E todo tipo de feitiçaria pesada Inveja e magia negra Você que sofre com doença mandada Vício colocado Maldição hereditária E perseguição espiritual E amarração financeira Vem ao santuário de São Paulo Vem ao santuário de São Paulo Na avenida Celso Garcia 14 Brás Domingo Dia 13 de agosto Às 7 horas da manhã Reino dos céus Uma igreja forte O mistério da oferta de sacrifício de mil bois Que Salomão apresentou a Deus Fazendo com que o Altíssimo descesse do céu E fosse ao encontro dele A oferta sobe para Deus Como um perfume suave Mas o sacrifício não sobe para Deus Ele faz Deus descer até você E o Espírito de Deus Todo poderoso Ao ver o sacrifício de Salomão Ele desceu E em sonhos Revelou-se dizendo Por causa do teu sacrifício Faça-me um pedido E eu te darei Salomão não pediu riqueza Nem felicidade na vida sentimental Nem saúde Nem uma nova sorte nos negócios E no governo de Israel Salomão pediu sabedoria Dentro do programa Milagres na TV O Bispo Marcos Santos Traz para você As sete colunas da sabedoria Paz e luz para você Que Deus abençoe A sua vida rica e abundantemente Estamos começando mais um programa Direto do altar Deste altar Sete colunas da sabedoria E diante da mesa de Jeová Jiré E eu quero hoje Falar com você Sobre o mundo espiritual Preste bem atenção Porque Por mais Que você entende Que aonde você está agora É um plano físico Sua casa Seu carro Seu apartamento Seu emprego Mas existe um mundo espiritual Em sua volta E no mundo espiritual Se define A sua vida física É interessante Quando Jacó Ele fez aliança na pedra Foi físico A oferta que ele deu Mas o que ele recebeu Foi espiritual Porque ele recebeu A mudança na vida sentimental Ele prosperou E dinheiro Nenhum vai comprar saúde Vai comprar felicidade Vai comprar sucesso Tudo é conquistado No plano espiritual É por isso Que tem pessoas Que sofrem Derrotas na vida Porque desprezam A Deus Viram as costas Para Deus Não vão O santuário Não entregam O dízimo Não é fiel Não sacrificam Mas também Não vencem Porque a saúde Também é espiritual Você conquista ela Através do plano espiritual Porque remédio Não cura Remédio Remedia Quem dá saúde É só Deus Então se você Tem Uma vida espiritual Alicerçada na rocha Na pedra Se você tem uma aliança Com Deus Se você é fiel a Deus Então com certeza Você vai ter saúde Você vai prosperar Vai ter paz Porque vivemos Rodeados de espíritos Quando Lúcifer Foi derrotado Lá no céu Pelo arcanjo Miguel Ele foi jogado Na terra Os espíritos Das trevas Os demônios Estão na terra Eles estão na terra E é por isso Que você vê Pessoas que tomam Remédios Faz tratamentos Com remédios E outras coisas Mas a doença Não sara A dor Não passa Porque é uma doença Uma enfermidade Causada Por um espírito De enfermidade É um vício Colocado Por um espírito De vício É uma amarração Na área financeira Que impediu A pessoa De prosperar Levou a empresa A falência Porque tem um espírito De miséria Espírito Que amarrou O caminho Da pessoa E é ordem Espiritual Ou seja É de ordem Espiritual Então Se você Já orou Já pediu Já fez tudo E não resolveu O seu problema É porque Por trás Do seu problema Tem um espírito Das trevas Amarrando Trancando O seu caminho E a sua vida Você quer resolver isso? Então me procure Eu bispo Marcos Santos Vou te ajudar Você vai assistir agora O testemunho Do nosso irmão Taciso Que a mãe dele Foi curada Ela tinha um problema Grave De saúde Problema de coração E outros problemas Que Com remédios Tratamentos Não resolveram Só quando ela Foi no santuário Ele buscou a Deus Por ela Ela foi curada Vamos então Assistir O testemunho De quem Sacrificou no altar Acreditou em Deus E teve a vida mudada Milagres 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 Do meu lado Está o Tarcísio Que vai contar O que Deus fez Na vida Da mãe dele Depois da subida Da escada De Jacob Em 2016 A minha irmã Ligou pra mim Falando assim A mãe está morrendo Falando desse jeito A minha irmã Ligou e falou assim Deixa ela ficar uns dias aí Porque Diz que ela tem Poucos dias de vida E eu tranquila Porque na época Eu ficava direto Trabalhando no monte Ficar a semana toda No monte E nós estávamos No mês de junho Aí quando a minha mãe Veio pra Belo Horizonte Cheguei na minha casa Eu abracei ela E comecei a rir Aí ela ficou olhando Pra mim assim E falou assim Eu vou morrer Eu falei assim Claro Nós todos nós vamos morrer Mas a senhora não vai morrer Agora Aí na época Eu peguei uma orientação Do profeta Aí eu disse Mãe A senhora tem Sua aposentadoria Vai ter um evento Agora Eu falei Mesmo assim Eu não falei Que ela subia Da escada de Jacob Ela falou Vai ter um evento Agora em julho Que é subir E a senhora A senhora vai subir Pra sua cura Não é só prosperidade Porque a maior prosperidade É a sua saúde Eu falei isso pra ela Aí ela ficou assim Olhando assim Então eu vou subir Aí na época Ela fez o propósito E quem estava Na cidade de fora Era o bispo Antônio Com a bispa Regiane Rocha Aí eu falei assim E é Você vai continuar lá Quando você faz o propósito Você vai continuar lá E Deus vai te dar a sua cura Ela trouxe na época Os exames Mostrando que o coração dela Estava crescendo Né Eu olhei aquilo E naquela situação A gente só ficava rindo Porque Pra mim assim Aquilo não era um Né A última palavra Não é do médico Né O médico desenganou Sua mãe Falou que ela tinha Poucos dias de vida Ela estava ali Com o diagnóstico na mão Mas você Já sabia da grandeza de Deus Então continue Eu sabia que Deus E fazia uma cura Na vida dela Aí chegando no monte No dia do evento Ela subiu E o Tiago subiu com ela O Tiago era pequeno O Tiago subiu Na escada de Jacó E ela chorava muito E o Tiago começou A ficar desesperada Porque o Tiago Viu junto com ela Um anjo azul Que subia do lado dela E ele falava assim Ó pai Aqui tem um anjo Do lado da avó E a mãe Minha mãe não estava Entendendo nada Sabe E eles subiam Desmoldada com ela Subiu até na escada Aí bem No outro dia Foi aquela festa Em casa Todo mundo tranquilo Mãe agora Quando a senhora chegar A senhora vai fazer Os exames normais De novo A senhora vai levar Todo o documento Para a bispa Tá Que a bispa Vai mandar Para o bispo mais Para colocar na TV Na TV Na sua cura Aí tá Você já tinha Determinado Os exames ainda Não tinham saído Mas você já sabia Determinado É Determinado Aí Quando passou 15 dias Aí minha mãe Ligou desesperada Ela falou assim Ó eu fui no médico A minha vida está hoje Eu falei calma mãe Converse com calma Ela falou assim O médico falou assim Que Deus colocou Do coração O coração jovem O coração de criança Porque minha mãe Estava com 69 anos Eu já estava com 74 Aí colocou O coração de criança De mim Meu coração é novo Estou aí Eu comecei a glorificar A Deus E sabia que ela foi curada Na subida da escada De Jacó Olha só O médico fez o exame E nem o médico acreditou O médico falou Aqui não está mais Aquele coração inchado Que estava projetando A sua morte Aqui tem um coração novo De criança Exatamente Ela falou assim Que o médico olhou assim E falou assim O que aconteceu na sua vida Ela falou assim Eu fiquei um dia Na casa do meu filho Aí disse que ele começou a rir Ele falou assim Mas é estranho Porque você está com o coração Eu sou um jovem E ela começou a chorar na hora Foi completamente curada Para a honra e glória Do nosso Deus Eu sou o milagre de Jesus Estou coberto pela luz Ele operou E me colocou de pé Mudou a sorte da minha vida Me deu paz e alegria Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Uma aliança com Deus Uma aliança feita na pedra Uma aliança feita na pedra Uma aliança feita com Deus Jeová, Jiré O Deus provedor O Deus que proveu para Abraão Que proveu para Jacó E vai prover para você O que você precisa na sua vida? Hein? É saúde? É saúde? É alegria? O que você precisa? Porque o que você precisa Só Deus pode te dar E não tem como conquistar Nada das mãos de Deus Se não for através da fé É impossível agradar a Deus Sem ter fé A palavra de Deus Nos fala sobre a fé Onde grandes homens da Bíblia Alcançaram grandes testemunhos Através da fé A fé que rompe barreiras A fé que muda a história de uma pessoa Mas a fé Ela não é só de palavras É uma fé viva Uma fé praticada A Bíblia diz que a fé sem obras Ela é morta Então não adianta você falar Que tem fé Mas não tem obra Ah, eu tenho fé Mas nem na igreja eu vou Eu tenho fé Mas não entrego dízimo Eu tenho fé Mas não faço nenhum sacrifício no altar Eu tenho fé Mas eu não sou fiel a Deus Não tenho aliança Então a sua fé É uma fé religiosa De nada pode mudar a sua vida Você quer mudar a sua história? Sai do seu comodismo Sai da plataforma do comodismo Da sua casa Põe o pé no caminho E me procure Eu vou ajudar você Você vai vir aqui nesse santuário Vai passar por esse altar E eu vou te orientar A ter uma atitude Para mudar a história da sua vida Anote o meu endereço Avenida Dário Lourenço de Souza Número 300 Bairro Mário Cipresse Em Vitória Em frente ao Parque Tancredão Aqui no santuário Deus vai mudar a sua vida Deus te abençoe Espero por você aqui Paz e luz O mistério do poderoso Vale do Sal Onde você passa Mas os inimigos são derrotados Foi assim com Davi Que levou para o Vale do Sal Dezoito mil inimigos E eles foram abatidos Pela força do exército de Miguel Que atua com a espada de fogo No Vale do Sal Vale do Sal Vale do Sal Você passa A doença? Não Você passa Os espíritos das trevas? Não Você passa As amargações não passam Nem feitiçaria Nem inveja E nem os tambores da macumba Poderão atingir você Vale do Sal Porque a sua fé Vence o mundo Derrotados Meus inimigos serão todos derrotados Derrotados Meus inimigos serão todos derrotados 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 Meus inimigos serão todos derrotados No Vale do Sal 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 Serão todos derrotados Serão derrotados Foi com Davi E será assim Foi com Davi Foi com Davi Ele será por mim Foi com Davi Foi com Davi Na fé de Davi Eu vou lutar 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 É no Vale do Sal É No Vale do Sal Você está assistindo Milagres na TV Muito bem, estamos de volta Você acompanha Milagres na TV Eu sou o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria E de segunda a sexta-feira Nós estamos aqui de 7 às 10 da noite Com Milagres na TV Nós vamos acompanhar uma palavra da apóstola Daniela Carvalho, apóstola Sol Mas antes, eu quero que você preste muita atenção Porque neste domingo agora A presença do apóstolo Adelino de Carvalho Nosso patriarca estará conosco É difícil o apóstolo ir no santuário Porque hoje ele prega no Manaim E ele abriu uma agenda E vai estar em São Paulo agora Para poder, você que tem um sofrimento antigo Você que carrega uma dor Você que carrega um sofrimento, uma tristeza Eu poder apresentar você ao apóstolo E ele orar por você Dentro do programa Milagres na TV Eu tenho a alegria de trazer a participação da nossa apóstola E lembrando a você Domingo agora, dia 13 Na Celso Garcia 14 No Brasil é 7 horas da manhã Vamos à participação da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho Reino do céu Uma obra forte Para abalar o Brasil e o mundo É muito forte para mim Porque eu vejo Deus nas pequenas coisas Por causa do respirar fé Que eu aprendi com meu pai desde pequenininha Eu estava vendo o Davi pregar E agradecendo a Deus pela coragem do Davi Tem milhares de pessoas aqui, irmãos Milhares Ele pregou também Para centenas de pessoas na sede nacional abarrotada Sobre evangelismo E eu fiquei olhando e falando Deus Esse menino pregando com 10 anos Dando uma surra em mim Que fiz a primeira pregação com 15 anos Irmãos, minha primeira pregação com 15 anos foi em Juiz de Fora E eu lembro que eu pendurava assim Porque a perna tremia assim E eu pendurava assim E eu li a Bíblia Palavra de Deus, Palavra de Salvação Li uma frase E já orei Acabou a pregação Deu 3 minutos E eu tinha 15 anos de idade Isso há 16 anos atrás Caminhei muito com Deus até aqui E eu vi o Davi Aí eu penso Mas como, gente? E aí eu lembrei Esse menino Sensível ao Espírito Santo Um dia Estava sentado no santuário Assistindo a transmissão O apóstolo falou sobre a troca de raízes E nessa época O pastor dele Era o pai dele E o pai dele Bispo Rodrigo Lá na sede de São Paulo Depois da transmissão Chamou os irmãos Os irmãos vão fazer a troca de raízes Que o Espírito de Deus te revelou Que você precisa trocar a seiva da sua vida As raízes que nutram a sua vida Você vê que você tenta fazer uma coisa E não vai pra frente Você dá um passo pra frente Dois passos pra trás Tem coisa travada na sua vida Que você vai analisar a sua história Você vê que sua mãe era assim Sua avó era assim Seu pai era assim Seu avô era assim E assim Até 5 gerações anteriores A sua Mãe, pai Avô, avó Bisavô, bisavô Tataravô, tataravô Pentavô, pentavô Sofrimentos por repetição Aconteceu com um bisavô Aconteceu com um avô Aconteceu com a mãe Aconteceu com ele Então se você analisou isso Bispo Rodrigo dizendo no altar E viu que você precisa fazer essa troca de raízes Pra você nascer de novo Pra você ter uma vida nova Uma transformação Na sua vida Pelas raízes Arrancar pela raiz o mal Então vem diante do altar De repente Lá vem o Davi Ele tinha uns 9 anos Você tinha 9 anos? 9 9 Lá vem o Davi 9 anos de idade Diante do altar Pra fazer a troca de raízes No meio dos irmãos E aí O pai dele gelou de cima e embaixo Porque ele não trabalha Sacrifício é de quem? Do pai e da mãe E aí o bispo Rodrigo Sendo pai Naquela hora O Davi subiu no altar Veio o irmão Ele fez a inclusão Veio o outro irmão Fez a inclusão Veio o Davi Com o envelope dele O que é isso? Vou fazer troca de raízes Por quê? Porque eu não quero ser Seu filho e filho da minha mãe Eu quero ser filha de Abraão Mas o que é isso Davi? Não hein? Se Deus tem pra mim Se Deus tem pra mim Como filho de Abraão Muito mais do que ele tem pra mim Como seu filho e filho da minha mãe Eu quero ser filha de Abraão E o pai dele olhou e falou assim O que é isso menino? Qual a ponta aí? Abraão, Isaac Jacó Davi Aí o pai dele Incluiu ele E eu sei que nós levamos meses Trabalhando duro Pra levantar o voto E você acha que eu deixei Mole pra ele? Ah irmãos Eu não conto 10% Da mãe dura que eu sou O bispo Rodrigo É um pai também Firme Porque tem que ser assim Uma vida pode ter um preço Se pudesse Quanto valeria a sua? Um preço alto foi pago Por você Deus todo poderoso Entregou seu filho unigênito Para morrer no seu lugar E te dar a salvação Diz a palavra de Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna João 3,16 A Santa Ceia É o fortalecimento espiritual Para a sua vida Através dela E do sangue do Cordeiro A sua vitória Está garantida Não haverá nada E nem ninguém Que irá te derrubar Pois o sangue de Jesus Te garante a vitória Neste domingo Neste domingo Em todos os santuários do Brasil Participe da Santa Ceia do Senhor Jesus Jesus Nós te coroamos Às sete da manhã Dez da manhã Às quinze horas E às dezoito horas Eis aqui A ceia do Senhor Reino dos céus Uma obra forte Para abalar o Brasil E o mundo Atenção para os endereços Dos santuários Reino dos céus Em Curitiba, Paraná Rua Antônio Chiebel Mil trezentos e setenta e cinco Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora Minas Gerais Na Avenida 7 de setembro Quinhentos e noventa e nove Costa Carvalho Em Osasco, São Paulo Na Avenida João Batista Cento e quarenta e quatro Centro Em Santo Amaro, São Paulo Na Alameda Santo Amaro Trezentos e noventa e cinco Centro Próximo às Lojas 100 Em Contagem Minas Gerais Na Avenida Tito Fulgêncio Cento e quarenta e dois Jardim Industrial Ao lado do INSS Em Belo Horizonte Minas Gerais Na Avenida Dom Pedro I Quinhentos e setenta e cinco Santa Branca Pampulha Reino dos céus Uma igreja forte A Avenida Dom Pedro I Acreditou que eu iria conseguir, não acreditou, porque não conseguiram ver o que Deus iria fazer, derrubou muralhas, envergonhou os gigantes e me fez mais forte, me fez voar como águia, ultrapassando montanhas. Essa é minha história pra poder chegar aqui, de cabeça erguida, e aqui estou, com o troféu na mão de vencedor. Eu acreditei, quando ninguém acreditou, eu confiei, quando ninguém confiou. Eu venci, sim, eu venci, onde os outros perderam, eu venci. Como águia, eu vou voar, como águia, eu vou voar. Eu venci, sim, eu venci, onde os outros perderam, eu venci. Como águia, eu vou voar, como águia, eu vou voar. Levante as suas mãos para os céus, com águia, e Ele renova as suas forças, e te dá um impulso no Espírito Santo, para você voar alto, acima dos problemas, acima das montanhas. Vão para águia, você vai voar. Eu acreditei, quando ninguém acreditou, eu confiei, quando ninguém confiou. Eu venci, sim, eu venci, onde os outros perderam, eu venci. Como águia, eu venci, como águia, eu vou voar, eu venci. Sim, sim, eu venci, sim, eu venci, onde os outros perderam, eu venci. Como águia, eu venci, como águia, eu vou voar. Eu venci, como águia, eu venci, como águia. Eu venci, as suas asas de águia. Eu venci. as suas forças de fé pra vencer os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águia aleluia você está assistindo milagres na TV você está acompanhando milagres na TV eu sou o bispo Dom Luiz de Carvalho Maria eu fico por aqui nós vamos continuar o programa daqui a pouco com o bispo Rodrigo de Carvalho Maria que vai até as 10 da noite agora preste atenção domingo agora eu vou entregar pra você dá pra pegar aqui a botija do azeite assim fica melhor a botija do azeite essa é a botija pegou? essa botija você vai receber essa botija volta pra mim e ela representa o óleo da cura você tem um sofrimento antigo? você tem um sofrimento antigo? você tem um sofrimento que você já pediu a Deus já bateu em tantas portas e não resolveu até hoje? domingo agora sete da manhã a entrega da botija do óleo da cura leve alguém que está doente leve alguém que está sofrendo leve uma pessoa que tem um sofrimento antigo o apóstolo Adelino de Carvalho vai orar por você vai orar por você existem muitas pessoas que carregam uma dor que carregam um sofrimento que carregam uma tristeza existem pessoas que carregam um trauma antigo e precisa de ajuda domingo agora na Celso Garcia 14 no Brás eu espero por você sete horas da manhã e o apóstolo Adelino de Carvalho vai orar forte em seu favor e a entrega da botija o óleo da cura pra abençoar sua vida e abençoar você agora chega mais cedo você vai encontrar lugar porque quando o apóstolo é anunciado o povo não perde uma oração com o apóstolo porque é muito difícil muito difícil você está tão pertinho do apóstolo teve o crescimento da obra e ele hoje prega no Monte Manaim e vai ter a oportunidade de você estar vendo o apóstolo e recebendo a oração dele que Deus abençoe a todos uma excelente noite um bom sábado pra você nós retornamos na segunda-feira e lembrando a todos que o bispo Rodrigo Cavalho Maria continua Milagres na TV até as dez da noite agora está aqui as contas do santuário o Pix Milagres na TV o QR Code pra você ajudar essa obra a se manter no programa de televisão no ar manter o programa de televisão no ar eu quero que você manda seu dízimo pra essa obra você está vendo a seriedade que nós estamos levando ela você está vendo a verdade que nós estamos mostrando pra você aqui ajude-nos a manter o programa no ar manda seu dízimo pra essa obra plante nessa terra fértil mande a sua oferta pode ter certeza que vai ser bem aplicada e vai te fazer um bem na sua vida o que não dá é pra você falar nossa eu gosto tanto do programa e você pode ajudar e não ajuda ajude ajude o apóstolo de gente Carvalho nos ajude a manter o nosso programa no ar por esse Pix Milagres na TV ou pela conta do santuário que Deus abençoe a todos que o espírito do Deus vivo seja contigo e abençoe a sua caminhada eu fico por aqui volto na segunda-feira mas domingo vamos estar juntos no Santuário de São Paulo e também o Bispo Rodrigo Maria continua agora até as 10 da noite que Deus abençoe a todos uma boa noite paz e luz pra você Reino dos Céus Reino dos Céus A Igreja das Águias A Igreja das Águias A Igreja das Águia 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 das